Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Era distração e já era momento de se gostar Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do visgo que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Tava pra encher O universo da vida que eu quis pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Onda azul Onda azul Todo azul do mar Daria pra beber Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei O azul do mar 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 O azul do mar